O trabalho social que está sendo feito na Zona Leste da cidade está atendendo crianças carentes de todas as idades. O objetivo é levar aula de balé e ações sociais. Você que conhecia um pouco mais e quem sabe assistindo essa reportagem vai poder fazer parte do projeto Plantar para Acolher. Precisa e dar oportunidade a quem não tem para ajudar o projeto. Estas alunas de balé são do projeto Plantar para Acolher, onde todas podem desenvolver talentos, outrora desconhecido. As aulas são feitas neste local, totalmente gratuitas. O Plantar para Acolher visa o desenvolvimento dos pequenos, através da dança. São mais de 80 crianças que participam do projeto. Na maioria delas são crianças carentes e aqui elas passam a ter o primeiro contato com a arte. Eliseu é instrutor de balé e conta mais detalhes do projeto. Nosso projeto começou em 2012 na Escola Juscelino Kubitschek e hoje a gente estendeu para outras comunidades, para outras escolas da prefeitura. E aí nós passamos em muitas escolas e em muitos lugares. Hoje nós estamos aqui nesse projeto porque? A gente vinha pengando, pengando e hoje eu descobri que tem projeto, instituto, associações. Hoje eu descobri isso. E hoje a gente abraçou o Instituto Plantar para Acolher, para poder ajudar nós. E a gente estamos caminhando devagarzinho, estamos engateando. Ele conta o sentimento que traz ao ensinar os pequenos. Pelo sorriso eu vejo que a importância é muito grande. Pelo carinho, pela alegria, eu vejo que a importância é 100%. Tem N situações que a gente vê, tanto que agora eu venho trazendo o projeto, não sei o que, rosas, rosas que falam, né? E as rosas que falam eu venho abraçando e trazendo psicólogo, assistentes sociais, advogados, para conversar com as mães e com as crianças. E a gente está descobrindo coisas e resolvendo problemas sérios e interiores da criança. O projeto é de suma importância, onde através da arte, chega onde se mais precisa e dá oportunidade a quem não tem. Para ajudar o projeto, você pode entrar em contato pelo número 99270-0228. Pode falar com o Eliseu. O projeto Estrelinha tem de crianças, de famílias em vulnerabilidade. Então, você que está em casa, que está acompanhando a nossa programação, entre em contato com o Eliseu. Bota aí na tela o telefone dele, Neto. Você pode ligar e ajudar também no ato de apoio. Atender crianças é pensar no futuro. A exemplo do que o Eliseu tem feito de forma espontânea e voluntária, você também pode ajudar. Participe. A Letícia esteve por lá também, é uma das colaboradoras, e a gente vai estar também estendendo isso para você. O telefone está aí no seu televisor, 99270-0228.